A todos os europeus, ao passar de dois a cinco dias, não só no Distrito Federal, conhecendo as maravilhas de Brasília, mas também conhecendo as maravilhas de todo o Centro-Oeste. É um convênio com esse efeito para conhecer as belezas naturais que nós temos no Distrito Federal, a arquitetura que nós temos na cidade, uma das arquiteturas mais belas do mundo, uma cidade construída a céu aberto, um dos céus mais lindos de todos. E é com esse intuito que estamos aqui nós, nossa comitiva, para mostrar Brasília, que é a capital da república, para todos os europeus, uma das cidades que vale a pena se visitar. E esse stopover, para que todos saibam o que é, é o mesmo que ocorre em Lisboa para todos os passageiros que visitam a Europa. Você não paga nada em passagens para ficar de dois a cinco dias nesse circuito turístico que está sendo implementado com o apoio da TAP. Então nós temos muita convicção de que iniciativas como essa vão fazer do turismo brasileiro cada vez melhor, cada vez mais conhecido no mundo afora, não só as praias que são belas no Brasil, mas também o interior, o nosso cerrado, o nosso Pantanal e a nossa capital. Então todos vocês...